Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com notícia. Por 11 votos a 9, o Conselho de Ética aprova relatório que pede a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. A gente vai repercutir o resultado do Conselho de Ética e também votações em plenário e entrevistas ao vivo aqui do Salão Verde. Isso porque o plenário aprovou o projeto que estabelece regras para nomeação de dirigentes de empresas estatais. Hoje é quarta-feira, 15 de junho, agora em Brasília, 9 horas e 1 minuto. Esses são os destaques do Câmara com notícia, que está começando agora. O plenário aprovou o projeto que estabelece critérios para ocupantes de cargos de direção em empresas estatais. Em outra votação, foi garantida urgência para a proposta modificada no Senado sobre a venda de remédios contra a obesidade. Sobre a mesa do Conselho de Ética, um relatório enviado pelo Banco Central que confirmaria que o deputado Eduardo Cunha possui contas no exterior. O Banco Central multou Eduardo Cunha por recursos não declarados. Mas o relator do processo, o deputado Marcos Rogério, rejeitou a documentação enviada pelo Banco Central e explicou que, segundo o regimento interno da Câmara, as provas só podem ser aceitas até o momento da instrução. No relatório de 90 páginas produzido pelo deputado, ele recomenda a cassação de Eduardo Cunha por quebra de decoro. Marcos Rogério foi taxativo. Cunha mentiu na CPI da Petrobras ao dizer que não possui contas no exterior. Disse e reitero, estamos diante de uma fraude, de uma simulação de empresas de papel, de laranjas de luxo criadas para esconder a existência de contas. O advogado do deputado Eduardo Cunha, Marcelo Nobre, voltou a negar que Cunha tenha contas no exterior e, por isso, não mentiu à CPI da Petrobras. É isso que a defesa pede a vossas excelências, que observem os autos deste processo e vejam que não existe uma linha com número de conta, nome de banco, em nome do meu cliente, que, portanto, meu cliente não mentiu. Meu cliente não mentiu e não pode ser apenado. Durante a reunião, um pronunciamento era guardado no Conselho de Ética, o da deputada Tia Heron. De um lado, um aliado de Cunha, o deputado Sérgio Moraes. Do outro, um adversário do presidente afastado, o deputado Júlio Delgado. A imagem mostrava dúvida quanto ao voto da deputada. Na última reunião, ela não compareceu, o que gerou especulações. Tia Heron justificou a ausência, dizendo que estava no Congresso, acompanhando a reunião pela TV. Eu fui tão citada, excelência. Aqui eu fui tão convocada, tripudiada. É por isso chamam. Cadê Tia Heron? Pra resolver o problema que os homens aqui não conseguiram resolver. Tia Heron vai resolver, já que é pra resolver, já que é pra decidir, eu vou resolver. Que, de fato, não mandam nessa nega aqui. Nenhum dos senhores mandam. Um requerimento aprovado pelo Conselho determinou que a votação fosse nominal. E assim, a declaração dos votos foi iniciada. Não cabe a este Conselho de Ética analisar se esse recurso é de maneira irregular ou não. Mas sim se ele mentiu ou não a CPI da Petrobras. Diante do exposto, voto não ao relatório aqui apresentado pelo deputado Marcos Rogério. O relator não provou que existe conta física em nome de Eduardo Cunha. Então eu voto contra. Está provado que esses recursos não têm origem lícita. Portanto, presidente, voto com o relator, voto sim. Quero recomendar à imprensa a leitura de Humberto Eco e do nobre Dacir Ribeiro, quando fala sobre a desconstrução do óbvio. Quero votar sim com o relatório do deputado Marcos Rogério. Eu não quero aqui frustrar o meu partido ou quem quer que seja, ou alguns que imaginavam que nós iríamos votar diferente. Eu que finalizo dizendo que nós vamos votar com o relatório do deputado Marcos Rogério. Não vou me acovardar igual o Vrade, não. Pode chorar. Não vou me acovardar igual ele, não. Eu acho que o Eduardo Cunha não mentiu. Não mentiu. Se ele roubou, é que ele prove o contrário lá no Supremo. Embora se queira discutir teses sobre o Instituto do Trust, trata-se de uma fraude com o objetivo de ocultar patrimônio e contas. Meu voto é pelo relatório apresentado, senhor presidente. E depois de cerca de oito meses de intensos debates, idas e vindas, finalmente o relatório do deputado Marcos Rogério foi aprovado por 11 votos a 9. Declaro aprovado o parecer do relator do deputado Marcos Rogério, que recomenda a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha. Agora, Eduardo Cunha tem cinco dias para entrar com recurso na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, a comissão tem mais cinco dias para responder se o Conselho de Ética prometeu algum erro na condução dos trabalhos. Se algo for constatado, a CCJ poderá determinar a reabertura dos trabalhos a partir do ponto em que foi constatada a falha. Se não houver irregularidades, a CCJ vai determinar que a representação siga para a análise do plenário da Câmara. Em nota, o deputado afastado Eduardo Cunha disse que é inocente da acusação de mentira à CPI. Ele confia que o parecer não será levado adiante após o recurso que vai apresentar a Comissão de Constituição e Justiça. Cunha declarou também que o processo foi conduzido com parcialidade e com nulidades gritantes. Bom, e como a gente percebeu, essa matéria que passou agora foi sobre a reunião de ontem do Conselho de Ética. Agora sim, nós vamos ver uma matéria falando sobre o plenário, que ontem aprovou o projeto que estabelece critérios para ocupantes de cargos de direção de empresas estatais. E em outra votação, foi garantida urgência para a proposta modificada no Senado sobre a venda de remédios contra a obesidade. O plenário aprovou a urgência para o projeto que impede a Agência Nacional de Vigilância Sanitária de proibir a venda de quatro substâncias contidas em inibidores de apetite. Aprovada na Câmara, a proposta foi modificada no Senado, que acrescentou a venda controlada com retenção de receita. Com a volta do projeto à Câmara, foi retomado o debate sobre as atribuições da Anvisa. Este projeto de lei já foi debatido nas comissões, inclusive na CCJ, onde eu faço parte. Teve audiências públicas e não é possível que nós vamos ficar ignorando um problema que o Brasil enfrenta, que é a questão da obesidade. Existem muitas pessoas que precisam desses inibidores, médicos que recomendam, especialistas que recomendam. Mas eu queria pedir à consciência, senhores deputados e senhoras deputadas, que o que nós estamos pedindo aqui apenas é a urgência. Nós estamos usurpando uma função que não nos pertence, porque os medicamentos devem ser avaliados pelas câmaras técnicas da Anvisa. Nós não podemos aqui aprovar uma legislação, porque é isso que nós estamos fazendo, aprovar a urgência de uma legislação que proíbe a Anvisa de proibir. Já foi aprovado nesse plenário na Comissão de Saúde da Câmara de Deputados e também na Comissão de Saúde do Senado, onde tivemos apoio da grande maioria dos senadores, inclusive médicos. O principal tema da terça-feira foi o projeto do Senado, que traz regras para nomeação de dirigentes de estatais, normas para licitações e práticas de transparência. A proposta faz restrições às indicações de dirigentes e conselheiros de estatais, com várias exigências de experiência profissional na área. A mudança foi aprovada. Esse projeto de governança que o Temer está mandando para cá, pedindo para a sua base votar hoje aqui, ele é centralmente menos controle social, ou seja, tu retira na governança as lideranças e a representação dos próprios trabalhadores das instituições estatais. Segundo lugar, é menos presença do Estado brasileiro, ou seja, tu está abnegando da presença do Estado para o mercado entrar. Esse é um projeto que traz, na verdade, a modernidade, para que a gente possa ter a garantia de que as empresas estatais, empresas de economias mistas, empresas públicas, sejam bem geridas. Aqui não tem nada a ver com privatização. É bom que se diga a verdade para as pessoas. Nós vamos ao vivo agora ao Salão Verde, com a repórter Carolina Nogueira, repercutindo um pouco mais sobre o plenário. Carol, bom dia. Bom dia, Mariana. Às 11 horas, tem sessão extraordinária do plenário Ulisses Guimarães. Duas medidas provisórias trancam a pauta, a MP713, que trata de imposto de renda na remessa de recursos ao exterior e a MP714, sobre a participação de capital estrangeiro em companhias aéreas. Mas a gente vai, antes, conversar um pouco sobre esse projeto que foi aprovado ontem, esse projeto de lei que tem sido conhecido, então, como um projeto de responsabilidade das estatais. E a gente vai conversar com o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, e o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do PMDB e do PMDB do Maranhão. Não é isso, deputado? Deputado Adelmo, qual que é a opinião do senhor sobre esse projeto? O governo interino tem chamado de um projeto de responsabilidade das estatais, uma lei de responsabilidade das estatais, mas tem gente que acha que ele mexe em coisas demais, como, por exemplo, nas licitações. Qual que é a opinião do senhor sobre esse projeto que foi aprovado ontem? Que é um projeto complexo, mexe com coisas demais, e nos preocupa, é um projeto polêmico, nos preocupa, e isso foi colocado muito claramente pelos nossos colegas, do Partido dos Trabalhadores, ontem, na discussão, de que há uma restrição do setor mais de representação social, popular, das bases sociais, há um privilégio, há um fortalecimento do setor mais empresarial, mais ligado ao setor de mercado. Isso nos preocupa. Nós entendemos que tem componentes que avançam, mas existem componentes restritivos do ponto de vista do interesse público, do controle social. Não é possível você caracterizar o controle social para marginalizá-lo, para colocá-lo à parte desse processo. Não é um processo efetivamente de combate à corrupção, não basta só nós indicarmos as pessoas, nós temos que ter práticas efetivas de controle, de transparência, tem alguns elementos importantes, mas não são suficientes para nós termos as empresas estatais como instrumento de interesse público, do interesse coletivo. Só esse projeto, embora complexo, embora bastante amplo, não é suficiente para nós termos os mecanismos efetivos de fazer com que as empresas públicas possam dirigir as suas ações todas em favor do interesse coletivo. Deputado Hilton Rocha, o senhor concorda? Ou o senhor acha que é um passo positivo no caminho do combate à corrupção? Eu vejo que o projeto avança bastante, entretanto, ele não alcança o objetivo principal, que é tornar as estatais mais produtivas e acabar com a corrupção. No momento que você não leva em consideração a atividade desempenhada pelos dirigentes das estatais no seu dia a dia, no seu mês a mês e no seu final de ano, você não pode avaliar se ele está sendo um diretor diligente, um diretor correto. Então, faltou alguns elementos que nós poderíamos ter num debate mais profundo, melhorado aqui na Câmara. O que eu acho é que nós não podemos ser pautados pelo Executivo. Não é porque o Executivo quer que essa lei seja aprovada que a gente possa, a toque de caixa, aprovar. Existe o Legislativo justamente para aperfeiçoar a legislação e por isso existem as duas casas. Uma para melhorar o que a outra faz. O Senado debateu, mas debateu muito pouco. Tanto é que veio com vários vícios esse projeto de lei que nós, infelizmente, ontem aprovamos aqui na Câmara Federal com vários equívocos. Deputado, e a questão dos fundos de pensão? Tem um projeto de lei também nesse sentido? Qual deve ser a avaliação? Qual deve ser a apreciação do plenário sobre ele? Olha, ele não tem consenso, tanto é que não pôde entrar na pauta desta semana. Mas está sendo trabalhado para tentar melhorar esse projeto também para que ele alcance o objetivo. Porque não adianta a gente estar trabalhando aqui, a população imaginar que esses produtos que nós estamos aqui fazendo, que são as leis, a nossa legislação, que vai resolver o problema e, de fato, não irá resolver, porque a interpretação que será dada pelo juiz não é aquela que se imagina. Deputado Adelmo, vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto dos fundos de pensão, mas também sobre essa proposta que está sendo, para ser encaminhado ao Congresso Nacional, um projeto de lei que limita, que cria um teto de gastos públicos. Qual a opinião do senhor sobre esse projeto? Sobre o fundo de pensão e sobre o teto. Eu entendo que o fundo de pensão pertence aos trabalhadores, aqueles que contribuem para a sua formação, para a sua consolidação. Colocar o fundo de pensão para servir a quaisquer outros interesses é um risco, do ponto de vista das perspectivas de futuro, dos trabalhadores. Nós temos que analisar isso com muito cuidado. O Ildo coloca com muita propriedade que aqui projetos complexos e projetos que têm interesses dirigidos precisam ser melhor analisados. Podem ser aprimorados. Se nós tivermos tempo suficiente para debater sobre cada um dos projetos, nós temos como contribuir para avançar no sentido de que cada espaço, cada projeto sirva a seus interesses específicos determinados e não chegar aqui de maneira intempestiva e de maneira impositiva para nós votarmos. Isso não é bom para o Congresso Nacional, não é bom para a estruturação da nossa estrutura legislativa. É possível, é necessário. A nossa pressa não está em a gente fazer rápido. É fazer bem feito. É fazer de maneira bem planejada. Então, nesse caso, eu acho que é importante. E do ponto de vista dos gastos públicos, nós temos que entender qual é essa intenção de limites. Limites em função de nós sustentarmos os recursos para atender interesses do sistema de dívida, para nós pagarmos dívida. Nós não podemos gastar muito para atender os interesses sociais. Nós não podemos aplicar recursos acima de um determinado teto para atender os interesses da educação, da saúde, do saneamento básico, da infraestrutura do nosso país. Mas nós podemos gastar tudo e nada se discute para pagar o sistema, para atender o sistema de dívida. Isso é muito complexo e eu tenho defendido insistentemente que, em relação ao sistema de dívida, nós temos que entendê-lo por completo, na sua inteireza. Como o médico tem que fazer um bom diagnóstico para fazer o melhor tratamento, nós estamos pagando uma conta sem saber como ela for feita e sem discutir o limite. Não há limite para pagar dívida, mas há limite para cuidar da sociedade, da população, dos mais pobres, da educação, da saúde. Isso é muito sério e nós temos que tratar dessa questão aqui com muito rigor e com muita resistência. Por isso mesmo, nós vamos, Carol, nós vamos obstruir todas as ações nesse momento que nós queremos discutir isso em profundidade, estabelecer esses limites, mas é para servir aos interesses da sociedade brasileira. E sobre essa sessão extraordinária de hoje, essas duas medidas provisórias, o que o senhor aposta, deputado Hildo, o que o senhor acha que deve acontecer? Bem, esse Instituto das Medidas Provisórias, ele é um instituto que está sendo usado pela presidência, não é apenas essa presidência, mas as outras, de forma errada. Nós temos aqui uma medida provisória que trata sobre a entrada de capital estrangeiro no sistema aeroviário brasileiro. Eu penso que isso não deveria ser por medida provisória, além de que a outra medida provisória que trata sobre a diminuição da alíquota de imposto de renda para gastos no exterior, para turismo, isso é de uma maneira, penso, equivocada, porque nós temos que incentivar o turismo interno e não o turismo externo. Vai impactar em quase um bilhão de reais nos cofres da União com essa medida provisória. E no momento em que a União está dizendo que vai ter um déficit de 170 bilhões de reais, nós vamos aumentar em mais um bilhão? Vamos fazer graça para o segmento de turismo estrangeiro? A quem interessa essa medida provisória? Eu já desconfio de todas as medidas provisórias. Eu faço parte de uma comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI do CAF, que está investigando casos de medidas provisórias para que foram vendidas e vendidas no Planalto. E vendidas no Palácio do Planalto. Então, eu já desconfio de toda a medida provisória que vem aqui. Até porque eu não quero amanhã ou depois de amanhã ser chamado à justiça para explicar que eu estou votando a medida provisória, que eu não tenho certeza e que não houve o debate suficiente, até porque são medidas que estão chegando aqui sem a devida constitucionalidade. Deputado Ademo, o senhor concorda? Como que o PT vai se posicionar? Vai ter obstrução também na votação das medidas provisórias? Claro, nós queremos tratar dessa questão do momento, mas numa perspectiva também de futuro. Nós queremos que todas as questões que cheguem aqui ao Congresso Nacional e à Câmara dos Deputados possam ser analisadas no tempo necessário para que o resultado final seja o mais transparente possível e do nosso ponto de vista, que possa atender os interesses do Brasil. Isto também que o deputado Hildo está colocando, Hildo Rocha, é com muita propriedade. Nós temos um potencial turístico no Brasil imenso, por exemplo. Por que nós vamos facilitar o turismo lá fora, se nós podemos oferecer alternativas extraordinárias, que gera riqueza, que gera emprego, que gera ganhos para nós todos? Então, nós temos que trabalhar e nós vamos trabalhar nesse sentido. Nenhuma pressa para atender interesses, muitos deles ainda não estão confessados. O Hildo colocou das medidas provisórias que foram negociadas, que eventualmente, que tem essa suspeição de que eventualmente tenham sido negociadas no Palácio, mas também foram negociadas aqui dentro da Câmara. Então, o que nós temos que fazer é uma discussão transparente e, ao final, oferecermos um conjunto de ideias, de processos, de artigos, de leis, capazes de atender o interesse do Brasil como um país autônomo, como um país democrático, como um país inclusivo, capaz de distribuir as suas riquezas para o conjunto da sociedade e não concentrar nas mãos de poucas pessoas. Deputado Adelmo Carneiro Leão, deputado Hildo Rocha, muito obrigada pela participação aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Obrigada, Carol. Daqui a pouco a gente volta para falar com você sobre outros assuntos. Bom, é na CPI que investiga irregularidades no CARF, essa CPI citada pelo deputado Hildo Rocha, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda. A ex-assessora da Casa Civil, Lita Espíndola, convenceu boa parte dos deputados de que não participou de ações ilegais. Ela esteve ontem lá na CPI e é acusada pelo Ministério Público de integrar um esquema de venda de medidas provisórias. Vamos conferir. Funcionária do Ministério da Fazenda por 30 anos e ex-assessora da Casa Civil da Presidência da República, Lita Espíndola chegou à CPI munida de um habeas corpus. Ela poderia ter permanecido calada, mas resolveu falar. A denúncia do Ministério Público era de que ela teria ajudado a aprovar emendas a uma medida provisória que prorrogaria benefícios fiscais para montadoras de automóveis, como a Mitsubishi do Brasil. Em troca, teria recebido parte dos quase 1 milhão e 400 mil reais pagos a empresas de seus dois filhos pelo lobista Mauro Marcondes. Lita disse que o pagamento feito aos filhos, segundo ela, por serviços de advocacia, não coincidiu com a edição da medida provisória. Na primeira acusação, falaram que eu tinha feito o lobby na medida provisória 471, que foi mais ou menos na mesma época que meus filhos tiveram esse contrato e receberam os pagamentos. Depois abandonaram a 471 e falaram na 512, que já foi quase dois anos depois. Então meus filhos receberam dois anos antes por uma coisa que me beneficiou, porque eu já sabia, dois anos depois. Lita Espíndola disse que tudo o que fez foi um resumo a uma das medidas provisórias. Além disso, sua opinião sobre o veto à emenda a 1MP terminou não prevalecendo na hora da votação. O depoimento convenceu boa parte dos deputados. As quebras dos sigilos feitos nas contas delas evidenciaram que não recebeu absolutamente nenhum centavo. A única formatação de um documento que ela fez foi no sentido contrário aos interesses daquele que seriam beneficiados. E por fim, o fato de ter feito uma consulta a um filho que tem um escritório especializado no tema não induza qualquer tipo de comportamento criminoso. No final, os integrantes da CPI aprovaram quatro requerimentos. Um deles permitirá que a comissão tenha acesso a todos os processos que tramitam no momento no CARF. Isso envolve 600 bilhões de reais. Então, por que é que nós queremos que venha para cá? Para eles saberem que nós vamos acompanhar com o pente fino esses julgamentos. A reunião foi encerrada depois de um pedido de verificação de quórum. Quando estava sendo votada a convocação da ex-secretária da Receita Federal, Lina Vieira. Também estavam na pauta e não foram votadas as convocações de diversos empresários suspeitos de pagar por julgamentos favoráveis no CARF. E o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, faltou a audiência em que iria depor na CPI da máfia do futebol. Os advogados de defesa apresentaram um atestado médico informando que o Cartola passou por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O presidente da CPI disse que Teixeira será novamente convocado assim que estiver recuperado. Os advogados encaminharam um atestado médico para a presidência da CPI. E esse atestado foi validado por esta CPI através da própria Câmara Federal, que entendeu que esse atestado é legítimo. Portanto, uma nova data será marcada e ele, em não comparecendo a esta CPI, será conduzido de maneira coercitiva, conforme determina a lei. E vai ser realizado hoje um debate sobre os dois planos, dois anos do Plano Nacional de Educação. Quem tem mais informações sobre esse assunto é de novo a Carol Nogueira. Carol? Pois é, Mariana, vai ser um seminário com a presença, inclusive, do atual ministro da Educação, deputado Mendonça Filho, que está ocupando a pasta. Vai se fazer um balanço desses dois anos de implementação desse Plano Nacional de Educação, que foi tão comemorado pelos estudantes, pelas classes educacionais, quando ele foi aprovado aqui no Congresso Nacional. A gente vai conversar sobre isso com o deputado Pedro Kzai, do PT de Santa Catarina. Deputado, o que mudou nesses dois anos de implementação? Muita coisa já foi implementada, já há mudanças em virtude da implementação do PNE? Sim, nem todas as 14 metas que estavam previstas para atingir até 2016 nós vamos conseguir, dado a conjuntura econômica e política. Mas o PNE é a principal lei aprovada na legislatura anterior por esta Câmara dos Deputados, porque prevê 20 metas com prazos, resultados, até 2024, que vai desde 0 a 3 anos, por exemplo, as crianças ter creche, 4 a 5 anos, este ano nós temos que fechar 100%, nós temos que chegar de 15 a 17 anos, neste final de ano, garantia 100% dos jovens de 15 a 17 anos em ensino médio. Nós precisamos dobrar as matrículas de ensino superior até 2024, ou seja, tem metas claras, mesmo e apesar de que a gente já, em 10 anos, a gente dobrou o número de estudantes nas universidades, de 3 para 7 milhões e meio, o PNE é ousado e é o principal instrumento da sociedade brasileira de transformar a educação na prioridade nacional. Qual a melhor herança que um pai e uma mãe deixem para os seus filhos? Qual a melhor herança que um país pode deixar para a sua nação? Educação e educação de qualidade. E agora, e o desafio nesse seminário, no segundo seminário nacional que nós estamos promovendo no segundo ano, é discutir os 10% do PIB da educação. De onde virá esse recurso? Tem lá a meta dos royalties do pré-sal, do fundo social do pré-sal. A não privatização, a não venda do pré-sal para o capital estrangeiro vai permitir dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação. Essa era uma questão que eu ia justamente colocar, deputado. Foi uma das metas mais comemoradas quando o PNE foi aprovado. A gente acompanhou tudo isso. Essa questão dos recursos do pré-sal para a educação. E hoje em dia se fala muito na quebra do monopólio da Petrobras para a exploração desses recursos. O que pode acontecer caso esse projeto seja aprovado? A sociedade tem que reagir. Quem está pensando que a educação é uma prioridade para os seus filhos para chegar até a universidade, o pré-sal é do povo brasileiro, é nosso patrimônio, não pode ser entregue para os estrangeiros, porque, por exemplo, a Noruega pegou dinheiro do petróleo e colocou em ciência a educação do seu povo, hoje é o país com a melhor qualidade de vida do mundo, do planeta. O Brasil tem a grande oportunidade de explorar o petróleo do pré-sal. Com metade do custo da média mundial, esse dinheiro tem que ser para a saúde e para a educação, e não privatizar o pré-sal, impedir que o pré-sal seja transferido para a capital estrangeira, para a empresa estrangeira. Esse é o grande debate para nós chegar a 10% do PIB para a educação e, com isso, atender o sonho dos milhões de jovens, que hoje nós temos 50 milhões de jovens, para que possam acessar até a universidade. Tem algum outro assunto de destaque na discussão desse seminário? Sim, além do financiamento, além do acesso à qualidade. E nós vamos discutir o custo aluno-qualidade, ou seja, incentivar lá nos municípios, lá nos estados, todas as escolas e os municípios e os estados que prevêem, como prioridade, melhorar a qualidade da educação. Nossas crianças, nossos jovens, precisam cada vez mais ter qualidade. E por isso que o outro lado da moeda é valorizar os professores e nós aumentar 60% nos próximos oito anos o salário médio dos professores. Professor valorizado, com formação adequada, qualidade na educação, mudança do país. Deputado Pedro Kizay, muito obrigada pela sua participação. Bom seminário para o senhor. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Carol, obrigada. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aí do Salão Verde. Bom, e o presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, assinou ontem a criação da Comissão Especial que vai analisar o pacote de 10 medidas contra a corrupção. O projeto de iniciativa popular teve as bases lançadas pelos integrantes da Operação Lava Jato. E agora dá mais um passo aqui no Congresso. Deputados da Frente Contra a Corrupção, Ministério Público e entidades da sociedade civil se reuniram com o presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, do PP. Eles vieram pedir a instalação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei que estabelece medidas contra a corrupção. O projeto tem mais de 2 milhões de assinaturas favoráveis. Diversos deputados se esforçaram bastante para conseguir que iniciasse essa tramitação. Tramitação que, a partir de agora, com a pressão que vocês farão da mídia, pressão da sociedade toda do país, nós ajudaremos a construir um país novo. São 10 medidas contra a corrupção elaboradas pelo Ministério Público Federal. Entre elas... Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes políticos, aumento das penas e crimes hediondos para a corrupção de altos valores, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. O projeto de iniciativa popular ficou dois meses parado na Câmara. Hoje, o presidente interino, deputado Valdir Maranhão, instalou a comissão especial. É impossível deixar esta matéria para longo prazo. Esta matéria é para ontem. Como conhecimento é poder, o poder está hoje a serviço do povo. O povo conhece a sua realidade. É esse povo que quer atitudes concretas. Essas atitudes foram tomadas com respeito à sociedade e também com a casa do povo brasileiro. A presidência, a rigor, cumpriu com a sua parte, entrega para os parlamentares a condução do processo. E certamente, ao final, teremos o melhor resultado possível. Haverá de nascer o Nuro Brasil. Como vocês viram aí na reportagem, a proposta com as 10 medidas contra a corrupção já conta com mais de 2 milhões de assinaturas de apoio. Essa é uma forma de trazer o assunto para o Congresso. Outra foi uma campanha na internet com uma ideia bem simples. Assina Maranhão. Nas redes sociais, a referência foi usada por políticos, por procuradores que trabalham na Lava Jato, por pessoas comuns e também por artistas. Se a gente quer que alguma coisa no Brasil melhore, a gente tem que exigir que as 10 medidas contra a corrupção se transformem em leis. Estamos dependendo, primeiramente, do deputado Maranhão assinar a lei que aprova as 10 medidas contra a corrupção. Valdir Maranhão, 2 milhões de brasileiros já assinaram as 10 medidas contra a corrupção. Agora só falta a sua assinatura para o Brasil se tornar uma nação muito mais digna. Vamos unir o Brasil contra a corrupção. Assine, deputado. Assine. O Assina Maranhão viralizou e chegou ao próprio. Assina Maranhão certamente é uma cobrança que já é uma página virada, virou um resultado. O Maranhão assinou. Isto mostra o quanto a sociedade está mobilizada, mostra o quanto a sociedade quer de cada um de nós o sentimento de poder dar respostas em tempo real. O Banco Central aplicou multas de 1 milhão de reais ao deputado afastado Eduardo Cunha e de 130 mil reais a mulher dele, a jornalista Cláudia Cruz. O processo administrativo foi aberto em virtude de o casal não ter declarado recursos no exterior. A defesa de Cunha argumenta que não há obrigatoriedade na declaração de Truxes, já que eles não implicam em titularidade do patrimônio. Em nota, o deputado afastado Eduardo Cunha afirmou que desconhece o relatório do Banco Central, mas disse que vai recorrer. E o nome do deputado Eduardo Cunha também esteve em pauta ontem na Justiça Federal do Paraná. O juiz da Sexta Vara Cível Augusto César Pansini Gonçalves bloqueou os bens e decretou a quebra do sigilo fiscal a partir de 2007 do deputado afastado. Em nota, Eduardo Cunha classificou a ação de absurda e disse que entraria com recurso imediatamente. Bom, então nós vamos ao vivo ao Salão Verde mais uma vez conversar com a Carol Nogueira agora sobre o resultado do Conselho de Ética. Pois é, Mariana. Essas duas informações que você acabou de passar foram inclusive comentadas em algum momento ontem durante a apreciação do relatório do deputado Marcos Rogério no Conselho de Ética mas não foram aditadas ao processo. Não foram, não fazem parte do processo, não fazem parte do relatório. O processo, então, o relatório foi aprovado e a gente agora espera os próximos passos. O deputado Eduardo Cunha tem prazo de cinco dias úteis para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça contra qualquer ato que ele considere que tenha contrariado a norma constitucional, regimental ou o próprio código de ética. A CCJ, então, tem cinco dias úteis para se pronunciar contra o caso até que, então, comece a trancar a pauta da CCJ e se o recurso for derrotado o parecer de Marcos Rogério, então, é encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados sem que tenha um prazo definido para a votação do relatório aqui pertinho no plenário. A gente vai conversar sobre tudo isso com o deputado Léo de Brito do PT do Acre e com o deputado Carlos Marum do PMDB do Mato Grosso do Sul. O deputado Marum, sua avaliação sobre a votação de ontem, o resultado, surpreendeu o senhor? Na verdade, o resultado a gente respeita. Obviamente, surpreendeu porque quem acompanhou a reunião, quem acompanhou a sessão, concluiu, como eu concluí, como a maioria dos presentes concluíram, de que o voto da Tieron e o voto do deputado Vladimir seriam, pela tese que nós defendíamos, de uma punição menos grave na questão de couro e efetivamente a remessa dessa questão para o STF, onde eu entendo que com mais propriedade poderia e mais isenção poderiam efetivamente ser julgadas essas questões. O voto mudou na última hora, o resultado é esse, nos cabe efetivamente respeitá-lo. Deputado Léo de Brito, surpreendeu o senhor? Eu também fiquei surpreso, existiu uma pressão muito forte do Palácio do Planalto, do presidente interino Michel Temer, sobretudo sobre o PRB e o voto da deputada Tieron, de fato, foi um voto conforme a sociedade, não só da Tieron, como também do Vladimir, mas de 80% da população querem a cassação do deputado Eduardo Cunha, num relatório muito consistente, inatacável do ponto de vista jurídico e que, obviamente, a votação representou aquilo que a sociedade queria e que a ética e o decoro parlamentar dessa casa foram preservados porque é um caso gravíssimo. Deputado Carlos Marum, todo mundo de olho agora na Comissão de Constituição e Justiça, não só pela possibilidade de recurso, mas porque ainda tem uma consulta lá pendente de votação, de análise. Pode mudar alguma coisa na tramitação desse processo ainda? Primeiramente, eu contesto a posição do eminente deputado Léo Brito quanto a uma interferência do Planalto na votação. Até porque, se tivesse efetivamente acontecido, talvez o resultado fosse outro. Não houve essa interferência, o presidente Michel Temer corretamente optou, e o governo, em consequência, optou por uma distância desse processo e efetivamente a questão foi julgada a nível, digamos, interno da Casa. Eu entendo que esse linchamento ao qual foi submetido o deputado Eduardo Cunha, desde que, de uma forma extra-regimental, o presidente transferiu, digamos, essa sessão da quarta-feira passada para o dia de ontem, quer dizer, a partir dali, Banco Central parece que em cinco dias o mundo, isso mesmo que não tenha sido aditado ao processo, pode ter tido interferência. Você acha que mudou? Eu acredito que pode ter tido interferência, porque não é possível, simplesmente as pessoas vão lá, falam, criticam o relatório, criticam a posição de alguns e, no momento de votar, mudam, talvez tenha sido isso. Eu acredito que isso tenha tido, sim, interferência e foi uma vitória também daqueles que estavam com desejozinho de vingança em relação ao fato de que o Eduardo Cunha foi um protagonista da cassação, do afastamento da presidente Dilma e desses que, para a desgraça do Brasil, governavam o nosso país. Então, ontem foi uma vitória dos que amarelaram, que se somaram aos que se vingaram e dos que quiseram aparecer, ou seja, foi uma vitória de uma... Eu sempre digo, união de PSDB e PT, isso aí não dá certo, isso aí é que nem cruza de cobra com porco espinho, dá rolo de arame farpado. Então, é o que aconteceu ontem, é o que aconteceu ontem, mas resultados são para serem respeitados. Eu acredito que o próprio deputado Eduardo Cunha deve ainda tentar avaliar com relativa frieza o que aconteceu para ele, que ele venha tomar as decisões mais corretas, já que efetivamente o que está em jogo é o seu mandato. Deputado Léo de Brito, qual que é a avaliação do senhor? O que o senhor acha que deve acontecer na CCJ sobre essa consulta que pode mudar de alguma maneira, isso pode influenciar ainda o resultado de alguma forma aqui no plenário? E também eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que essas últimas movimentações, tanto da Justiça como do Banco Central, de alguma maneira interferiram no resultado do ONU? Olha, eu acredito que não, porque o relatório por si só, ele é um relatório muito consistente. Quem leu o relatório a fundo, quem analisou juridicamente e também politicamente os fatos ocorridos relacionados à representação, vai ter com certeza uma convicção de que o deputado Eduardo Cunha feriu a ética parlamentar e o decoro. Então, nós não temos dúvidas quanto a isso. Agora, é claro, os fatos, eles vêm evidenciar cada vez mais isso. E não se trata de vingança. Quem age por vingança é o deputado Eduardo Cunha. que quando o PT anunciou os seus votos no Conselho de Ética, ele abriu o processo de impeachment. 90% dos deputados que estão no Conselho de Ética hoje votaram a favor do impeachment. Então, não dá para você dizer que é uma vingança por conta do impeachment. Na CCJ, o que nós esperamos? A coerência. Nós esperamos que não hajam manobras. Parece que já tem mudanças, já tem movimentações da tropa do Cunha para a mudança de parlamentares na CCJ, tanto em relação à consulta, o parecer da consulta que foi feita pelo deputado Valdir Maranhão, pelo presidente, como também em relação a esse recurso. Nós entendemos que a decisão que foi tomada no Conselho de Ética, ela será confirmada pela CCJ e também será confirmada subsequentemente pelo plenário. Deputado Carlos Marum, qual é a expectativa do senhor para a votação desse processo em plenário? É um processo muito difícil de ser revertido no plenário, mas não é impossível. Meu voto não vai mudar, eu entendo que o deputado Eduardo Cunha prestou um grande serviço à nação ao comandar nessa casa o processo de afastamento da presidente Dilma. Eu me sinto sinceramente grato por isso. E essa gratidão faz com que eu tenha a intenção de conceder a ele o benefício da dúvida, que ele seja julgado num fórum apolítico para que ali o julgamento se possa proceder com a necessária isenção. Então, o meu voto e o meu posicionamento vai continuar o mesmo, mas eu reconheço que foi uma derrota significativa e que as coisas se tornaram muito mais difíceis. Deputado Léo de Brito? Não existe benefício da dúvida quando os fatos são evidentes. e isso ficou muito claro no relatório e nos fatos que estão acontecendo. Todo dia tem algo novo agora, sigilo fiscal aberto do deputado, bens bloqueados, uma ação de improbidade administrativa, a confirmação cada vez mais presente da existência de propina, de valores indevidos. Então, cabe a CCJ confirmar a decisão que foi tomada pelo Conselho de Ética e o plenário também confirmar dando vazão a esse sentimento da sociedade de que quer um poder legislativo cada vez mais ético e que a corrupção passe longe desse poder, dessa Câmara dos Deputados que é a Casa do Povo. Deputado Léo de Brito, deputado Carlos Maron, muito obrigada pela entrevista, pela presença de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Carol. E você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Por 11 votos a 9, o Conselho de Ética aprova relatório que pede a cassação do deputado afastado, Eduardo Cunha. o plenário aprova o projeto que estabelece regras para nomeação de dirigentes de empresas estatais. São 9 horas e 41 minutos em Brasília e você vai ver depois do intervalo. Ao vivo, as últimas informações direto do Salão Verde e mais. Em audiência do Conselho de Comunicação Social do Congresso, o presidente nacional da OAB anunciou que vai pedir na Justiça a saída do presidente da Anatel. Agora em Brasília, 9 horas e 43 minutos, o Câmara com Notícia está de volta para informar que o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, anunciou que vai pedir na Justiça a saída do presidente da Anatel. Segundo Lamacchia, o dirigente da agência atua indevidamente a favor das empresas de telecomunicação, especialmente quando defendeu a limitação da quantidade de dados consumidos pelos usuários de internet. A declaração foi feita em audiência do Conselho de Comunicação Social aqui do Congresso. Além das reclamações sobre a qualidade dos serviços, os usuários da internet passaram a ter mais um motivo para se preocupar, a posição recente da Anatel. A agência que fiscaliza as operadoras de telefonia deu liberdade para que as empresas limitem a quantidade de dados que cada consumidor pode utilizar. Numa reunião do Conselho de Comunicação Social, o presidente nacional da OAB disse que a agência reguladora não pode tomar essa posição. Ele está se comportando exatamente como um verdadeiro representante das teles e não como um agente público, como alguém que preside um órgão regulador, no caso a Anatel. A legislação hoje faculta ao ministro das telecomunicações e ao próprio presidente da república uma atuação inclusive para o afastamento, se for o caso, se comprovadas determinadas situações, o afastamento do presidente da agência reguladora. E a Ordem dos Advogados do Brasil que vai fazer é isso, ela vai representar porque nós entendemos que não é aceitável esta postura. O presidente do Conselho de Comunicação disse que vai levar o assunto para análise do Congresso Nacional. Cabe ao Conselho de Comunicação Social cumprir o seu papel de auxiliar do Congresso Nacional das Casas Legislativas e entrar nesse debate. Entrar nesse debate acho que é nosso papel também, nós não vamos nos furtar a isso, como disse, sobretudo em decorrência dos números, da gravidade das informações trazidas pelo presidente do Conselho Federal da OAB, o advogado Cláudio Lamacchia. Bom, então nós vamos agora passar a transmitir. O Câmara com Notícias termina aqui. Obrigada pela companhia. Nós vamos transmitir a partir de agora. Nós vamos voltar a qualquer momento. A partir de agora você acompanha a audiência pública sobre os dois anos do Plano Nacional de Educação. Tchau, bom dia.